O que é o deputado do Brasil? Primeiramente nós estamos vivendo uma crise política, isso salta à vista a incompetência e a incapacidade de articular politicamente a presidente Dilma e que lhe tem trazido inclusive incontáveis derrotas com a sua base amplíssima de sustentação e que não consegue aprovar nada do que é por ela desejado. É evidente uma perda de conteúdo na administração junto ao Congresso Nacional, teve que buscar o vice-presidente da República do PMDB para tentar o mínimo de articulação política, mas isso ainda não foi conseguido. Há uma crise econômica e da mesma forma foi buscar exatamente aquilo que era o oposto ao que ela anunciava em plena campanha. Daí não se estranha se falar do estelionato eleitoral, até porque ela está fazendo na economia tudo aquilo que dizia que quem iria fazer era a oposição, no caso a Écio Neves. E isso a sociedade se espantou porque tão rapidamente ela trouxe um representante do setor financeiro, que é um dos grandes responsáveis por esse absurdo do Brasil ter taxa de juros da mais elevada do mundo. É uma economia toda ela subalterna aos interesses financeiros da banca nacional e internacional. Então ela foi chamar o senhor Levy e lhe entregou a condução de política econômica. Isso dizer para o PT que neoliberalismo é isso que eles estão fazendo ou propondo. Até porque eu não sei se vão fazer, porque é isso um dos aspectos que a crise econômica pode até se aprofundar. Não aprovar nenhum ajuste. E tudo isso, podendo se juntar naquilo que é a tempestade perfeita de uma crise institucional. E não é por outro motivo que a sociedade brasileira, inclusive, majoritariamente, admita a hipótese do impeachment, que é uma alternativa para a crise institucional. Roberto, a melhor defesa do PT é sempre o ataque. Sempre eles partem para o ataque, para a desqualificação do crítico ou para apontar tudo que não é favorável ao PT, como golpismo, como antipetismo. Você é figurinha carimbada nisso. Você é sempre apontado como um antipetista. E a situação não é essa, né? A situação é ver o Brasil de outra forma. Claro, até porque eu estava junto com eles quando a gente, em momentos como esse, de uma crise política, crise econômica, que se transformou numa crise institucional, estávamos juntos na rua pedindo o impeachment de Collor. E naquela oportunidade não era golpe nenhum, pelo contrário. Era uma intervenção democrática, constitucional e que era importante para o país sair do atoleiro em que se encontrava. Isso está muito assemelhado. Claro que não é uma repetição, porque na história a repetição é farsa. Então, temos que ter cuidado. Mas tem muita semelhança. E precisamos, inclusive, aprender com alguns erros que ali foram cometidos e os acertos. Um acerto eu não tenho dúvida, que aquele impeachment ajudou ao país com o governo Itamar Franco. Foi um governo importante, eu diria, que trouxe grandes benefícios para o país, de reformas que precisavam ser feitas, reformas que ajudaram, por exemplo, a criar uma estabilidade econômica, o país soberanamente ter uma nova moeda, coisa que não tinha, com os vários planos, os cruzados da vida. Então, aquilo foi um momento muito benéfico para a sociedade brasileira. Se nós, nessa crise, não tivermos medo do futuro, não tem pena de intervir novamente e imaginar que o futuro governo, com as forças que decretaram o impeachment, tal como no governo Collor, que foram ser governo com Itamar, podem fazer o mesmo em benefício do Brasil. Roberto, aquele momento do pós-Collor, o governo Itamar, aquilo foi um governo de coalizão, né? Não hoje o que o PT diz de governo de coalizão, é mais um governo de cooptação do que de coalizão. É, o nome está dizendo. Foi de coalizão e foi um governo de centro-esquerda. É bom a gente lembrar que participaram, e eu fui líder. Líder do governo. Líder do governo. Então, Itamar, na Câmara, Pedro Simão foi o líder no Senado, e nós tivemos um apoio maciço de partidos de esquerda, que fizeram o impeachment junto conosco, estávamos ali. E alguns setores de partidos democratas que se associaram ao governo Itamar. Grande parte do PMDB, que ali deu apoio. Ficou na oposição. O PT, por não ter entendido, embora tenha participado do impeachment, não ter entendido que aquele governo era de fundamental importância a coalizão. Não, mas eles estavam imaginando, como imaginou também Brizola, no caso o PDT, que também ficou na oposição, que eles iriam disputar o governo de 94, iriam ser presidentes da República. E aí apostaram no quanto pior, melhor. Porque eu vou trabalhar para um governo que daqui em 94 eu posso disputar contra. E eles ficaram com essa veleidade, e até bem próximo da decisão de quem iria disputar a eleição de 94, quando, com o plano real, a viabilidade de Fernando Henrique Cardoso transformou no favoritismo que ganhou eleição no Brasil de norte a sul. Esteve o único Estado que Fernando Henrique perdeu eleição para governo. É interessante lembrar isso. Por conta do plano real, que foi uma grande revolução naquela oportunidade. Acabou décadas de inflação, e aquilo foi tremendamente positivo, foi recebido também de forma entusiástica pela população, e ele ganhou fácil a eleição, ganhou em todo o Brasil, só perdeu em Pernambuco. Foi naquela oportunidade eu me elegi, inclusive, senador, e a RAIS foi eleito governador do Estado. Foi o único Estado que Fernando perdeu, porque Fernando ganhou até com o PT. Ganhou em Brasília com o Cristóvão, o Vitor Boaz, o Espírito Santo, e o Jorge Viana no Acre. Ou seja, era um movimento de uma grande transformação, e ganhou no primeiro turno com ampla facilidade. Só para dizer que aquilo mudou o país, foi importante, porque também foi um momento de grandes reformas, culminando com essa, do plano real da estabilidade econômica. Então, não ter receio e nem medo de que, se for necessário, um impeachment pode se impor. Não cabe a ninguém defender impeachment ou não impeachment, até porque isso é algo muito objetivo. Isso precisa ser dado em situações jurídicas, que eu acho que já existe, se quiser, até porque tem muito mais imoralidades e crimes do que o Fiat Elba de Collor, mas não é esse o problema, até porque não se decide impeachment em função apenas do postulado jurídico, isso é importante, mas não é o suficiente, porque o fundamental é a política. Se você não tiver mudança na correlação de forças, e essa disputa está se dando, Dilma está disputando, a articulação com Temer, a crise econômica a ser enfrentada por um representante da banca financeira, ou vamos dizer, do mercado nacional, o senhor Levi, isso é uma tentativa de fazer o que Collor, lá atrás, tentou fazer com o Ministério dos Notáveis, inclusive convidando o PSDB para fazer parte do seu governo. Só que isso lá não funcionou. Aqui vai funcionar? É uma resposta que só a vida vai dar. Não adianta alguém dizer. O Levi está sendo usado aí mesmo como uma sobrevida da Dilma, para agradar o empresariado, agradar o setor da economia? Sem nenhuma dúvida, é claro. Até porque ela, o seu governo, ela tentou corrigir um rumo que vinha de Lula, que tinha isso com muita tranquilidade. Palocci deu continuidade ao governo de Fernando Henrique e Malan, com Lula na presidência, sem nenhum problema. Continuou. A Dilma tentou mudar, com algumas veleidades de um capitalismo de Estado, com um intervencionismo maior, um quenezenismo já ultrapassado, mas, de qualquer forma, ela tentou isso e deu com os burros na água. Até porque não tinha muita base pelas irresponsabilidades que foram cometidas no governo Lula. Que é bom a gente nunca esquecer e não ficar imaginando que tudo é responsabilidade da Dilma. Talvez a responsabilidade maior seja a sua incompetência, mas a responsabilidade dos erros e da perda de oportunidades, isso tem muito a ver com o período do governo Lula. Então, esse fato mostrou que tinha que haver um recuo. Até porque também, se ela não tivesse o apoio da banca financeira e do empresariado brasileiro, evidentemente que a ingovernabilidade já estava instalada, e eu não sei se ela continuaria ainda no governo. Falar um pouquinho de esquerda-direita, resgatar a história, mas falar um pouquinho desse momento. Tem uma relação meio esquizofrênica dentro do governo ou dentro do PT. Quer dizer, a Dilma é criticada pela esquerda petista por ter o Levi de ministro, por fazer acenos à direita, o que a esquerda petista considera direita. Ao mesmo tempo, a governabilidade está garantida nessa situação, nesse comportamento da Dilma. Não é estranho hoje se falar em esquerda-direita? Dá para fazer um paralelo histórico disso? O que é hoje esquerda-direita, Roberto? Olha, paralelo histórico não dá, até porque essa é a grande diferença. A história tinha como conteúdo de esquerda e direita algo que já não se encontra mais no mundo de hoje, salvo resquícios que serão superados. E esse é o grande drama que a esquerda, não apenas no Brasil, mas no mundo vive, de que foi derrotado no momento em que o socialismo real e as várias formas de intervenção que havia em nome da esquerda, nos governos pelo mundo afora, foram completamente derrotados. O capitalismo foi vitorioso. O socialismo real não foi derrotado porque Gorbachev assim o quis, nem porque o mundo real, do socialismo real, desejou acabar, vamos derrubar o muro. Não, aquilo ali foi uma derrota histórica, em função, inclusive, de um modelo de organização social e do trabalho que foi, a história o derrotou, ou seja, fundamentalmente pela revolução científica e tecnológica. O capitalismo teve esta capacidade. Acabou, inclusive, com o capitalismo das empresas familiares, com o capitalismo do grande capitalista. Hoje, o capital é muito mais de fundo, de pensões, muito mais dos bancos que financiam do que propriamente de uma pessoa física. Isso ninguém leva em consideração, até porque se você analisar, o mundo de hoje, quem é muito rico como pessoa física é aquele que tem uma inteligência privilegiada. São aqueles que estão aí... Hoje é o mundo da informação, tecnologia... Estão aí na ponta das inovações tecnológicas, em especial na computação, das internets, das redes. Isso é que está criando esse novo mundo. Também na biotecnologia, as indústrias que vêm exatamente dos transgênicos e de toda essa mudança que a ciência e o conhecimento estão nos dando. Bom, esse é um novo mundo. Então, o que é ser de esquerda ou direita neste mundo? Você tem algo que traz da história. Mas se você ficar prisioneiro do que era, você pode saber que está condenado a não ter futuro. Você acha que a velha esquerda não conseguiu ver essa mudança do mundo? Alguns não conseguiram. Alguns ainda estão. Eu quero um exemplo que é até dramático, mas é bem atual. A esquerda grega, um país em pandarecos, por problemas cometidos na integração europeia, uma série de dificuldades e que a esquerda volta imaginando que vai fazer a grande reforma. E não vai. Porque esse mundo que deu a vitória ao capitalismo, essa, pelo menos, vitória no momento que estamos vivendo, é um mundo em que a economia se organiza de outra forma, globalizada. O mundo do trabalho não é o mesmo. E muitas vezes a esquerda quer discutir essa nova realidade com conceitos do passado. Prisioneiras de relações que estavam no passado, que ainda tem, mas que evidentemente estão em vias de ser superadas no processo. Eu posso dar um exemplo muito concreto. Toda essa discussão sobre terceirização que nós estamos vivendo no Brasil, isso é um exemplo concreto de que esta nova forma de organizar as empresas e o mundo do trabalho será vitoriosa. Ela está enfrentando os extertores de uma velha relação. Eu me lembro bem disso, falando de Itamar, por exemplo, que naquele governo eu fui líder de uma reforma nos contratos de trabalho dos portos brasileiros, que era a busca pela modernização dos retroportos, dos containers, de relações de trabalho diversas daqueles chamados trabalhadores avulsos. E eu me lembro que tinha alguns recalcitrantes com a mudança que falavam de que aquilo era um contrato de longa tradição da década de 30. E eu disse, é por isso mesmo que tem que ser mudado. Porque não pode, neste mundo, nas vésperas do século XXI, você ficar imaginando que as relações da década de 30 é que vão prevalecer. Evidentemente que não. Da mesma forma nós estamos enfrentando isso. E o que é que isso, para responder a sua pergunta, o que é que isso significa? O que é ser de esquerda? Qual é o conteúdo de esquerda nesse novo mundo? Não pode ser o mesmo conteúdo do passado. Você fica prisioneiro de algo que não tem mais como fazer valer, ter significado de vanguarda. Você corre risco até de ser uma força reacionária. E é isso que nós estamos vivendo. É um momento de transição. E olha, o difícil é porque nós somos a geração que está vivendo essa realidade. Mas se analisarmos a história, a gente vê que essas gerações que passaram por transições como essa, não foram as que marcaram. Foram aqueles que começaram a, nessa situação, pensar no futuro. Ser contemporâneo do futuro. Foram aqueles que começaram a ver que não adiantava mais ser jacobino, depois de que a Revolução Francesa já não tinha mais nada o que dizer com a implantação concreta do domínio burguês. O que era ser esquerda naquilo? Então, o Marx foi genial para discutir a formação de partidos operários, que era algo nascente. Mas ele entendeu, criou a primeira internacional dos trabalhadores, ainda no século XIX. Vem se afirmar muito no século XX. Nós não temos ainda o que apontar para o que vai ser esquerda, nesse mundo que nós estamos vivendo, e cada dia mais, num mundo em que as inovações tecnológicas vão mudar substancialmente as nossas relações, a nossa vida. Você acha que o PT prestou um desserviço à esquerda? Quer dizer, porque hoje você vê nas ruas, fora comunistas, fora esquerda, você tenta passar uma imagem de... Uma imagem não, um conceito mesmo de esquerda democrática, e logo falam, não, mas a esquerda é o que tem na Venezuela. É um desserviço que o PT prestou, você acha? Sem nenhuma dúvida. Eu dizia até algum tempo atrás, e não era ouvido. Até porque nós, do velho Partido Comunista Brasileiro, PPS, tivemos e aprendemos com muita dureza na vida, uma derrota. Eu nunca imaginei que o mundo ia ver a extinção da União Soviética, tudo aquilo que, quando eu ingressei no partido, a Revolução Cubana, o Vietnã derrotando a potência militar mais significativa do século XX, então, tudo aquilo entusiasmava e imaginávamos que a história iria construir aquele nosso sonho. O caminho era... Não deu, foi, infelizmente, fomos fragorosamente derrotados. Ao invés de sermos o futuro, começamos a ser o passado, e fomos superados pela história. Então, isso foi muito duro e marcante para nós. Tivemos a capacidade de mudar. PPS é essa mudança, de tentar afirmar a questão democrática como um novo nome do socialismo. Desde a origem de 92. Era o Partido da Esquerda Democrática, em 92 surgiu para isso. Até que o nome, quando no nosso Congresso, saiu o Partido Popular Socialista, derrotando o nome que eu, inclusive, defendia, que era o Partido da Esquerda Democrática. E é o que estava acontecendo no mundo, na Itália. Na Itália estava exatamente isso. Lá, a Itália ganhou a Esquerda Democrática, afirmou-se como o grande partido da Itália. Nós afirmamos um pequeno partido, que até hoje ainda é. Mas o fato concreto é de que, nessa luta, nós tínhamos a capacidade de dizer que cabia à esquerda, porque ainda víamos, por exemplo, da derrota da ditadura militar, a esquerda tinha tido um papel importante, mesmo com alguns desvios da questão da luta armada, mas a esquerda ajudou e muito a frente democrática. Então nós estamos ainda vivendo esse aspecto. O PT ganhou a eleição em cima dessa esperança. Era a tentativa da mudança, era um partido ético, um partido da classe operária, e que tinha hegemonizado a esquerda de uma forma em que raro era aquele que não estava mais ou menos subalterno, vamos chamar concretamente, ou pelo menos abaixo da influência do PT. E acho que não tinha naquela época como discordar do PT na oposição. O PT na oposição era um partido de esquerda, que apontava para isso, e campanha de diretas e tudo contra a ditadura. Se apontava numa esquerda democrática. É, já tinha seus equívocos meio autoritários. Não fazia aliança com ninguém, não votou a favor da Constituição de 88, não participou do colo eleitoral lá atrás. Expulsou inclusive o que não votou. Já tinha alguns sinais. Mas de qualquer maneira era e conseguiu empolgar a sociedade brasileira, e a vitória de 2002 foi o despertar de uma esperança de que iríamos ter. Aproveitou-se do momento importante da economia internacional, cresceu, mas assim mesmo quem tinha um olhar mais crítico via que aquilo dali era voo de galinha. Porque nenhum país do mundo cresceu com base no consumo. Consumo é consequência de um efetivo crescimento da produção. Mas ele apostou com dinheiro fácil, que as commodities, que as matérias-primas, na explosão que a economia internacional, e que a China em particular oferecia, e o Brasil disso se aproveitou, e desperdiçou. Desperdiçou na base do consumismo exacerbado, que gerava um clima de euforia, claro, para uma população que tinha pouco nível de consumo, e popularidade a granel. Populismo desenfreado. Desenfreado. Isso não ia dar certo. E nós estamos pagando hoje em função disso. A Dilma, como eu disse, pode ter ajudado pela sua incompetência. Mas não foi ela que fundou as bases do desastre atual. Então, esse quadro, é evidente que, num determinado momento, a esquerda usufruiu dessa euforia. Mas, a partir do momento que veio o Mensalão, começou a haver alguns dos métodos que, evidentemente, não eram, isso eu não estou absorvendo a esquerda mundial, mas, pelo menos, dizendo do que nós, como esquerda do velho partidão, não era a nossa prática, não era a nossa praia. Nós pudemos ter cometido erros, e cometemos muitos na nossa história. Mas nunca erro de estarmos envolvidos em processos de imoralidade, de corrupção, de safadeza. Do roubo do dinheiro público. Isso não. Bom, só que o PT, ao fazer isso, e exacerbar aí, sim, também esse aspecto, de ficar a qualquer preço, e não ter nenhum limite, não respeitar nenhuma liturgia que uma república exige, o trato com dinheiro público, com transparência, nada disso, ao contrário, foi condenado a alguns dos seus líderes, mas a continuação de toda esbórnia foi o que ocorreu, aí o petrolão é a continuidade disso, isso enxovalhou a esquerda brasileira. Então, na crise, o que é que eu estou sentindo, e você, inclusive, nós tivemos juntos, e vieram até alguns ex-companheiros do partidão, para falar sobre isso, quer dizer, nós estamos até meio espantados, porque é uma coisa meio a estoica, você falar de comunismo, e de anticomunismo, no mundo em que essa experiência foi derrotada, a utopia pode continuar, mas a experiência comunista, evidentemente, que foi derrotada, e fragorosamente, você não pode falar de Cuba, até porque Cuba está doida para ser, uma pequena ilha capitalista, se abrir para os Estados Unidos. A China, há muito tempo, já é um grande continente capitalista, não vamos falar de Coreia do Norte, então vamos falar de coisa séria. Então, num momento em que, na história, não tem por que você falar de comunismo, você tem uma exacerbação anticomunista no Brasil. É um absurdo. Por conta do PT. E tem muita coisa desse... Olha, tem até um artigo, um dia desse, que eu estava lendo, Zander Lavarro, é um intelectual do Rio Grande do Sul, até muito interessante, o entardecer da esquerda no Brasil. Porque está todo mundo começando a perceber esse fenômeno. A esquerda sendo enxovalhada, por conta de um governo que fez tudo para enxovalhar. E um governo que não é de esquerda, porque você tem lá Sarmey, Collor, Maluf. É, mas de qualquer maneira, o PT é. O PT ainda tem essa... O PT é. E conseguiu, pelo tamanho até, essa hegemonização. É, e de qualquer forma, ele tem na América Latina essa distorção chamada bolivarianismo. Tira para falar um pouco disso. Você, nas redes sociais, você é um dos mais atuantes políticos, e acho que talvez o único presidente de partido que está lá diariamente, discutindo, inclusive, você é acusado. Ah, o PPS faz parte do Foro de São Paulo. Vocês querem... São bolivarianos. Quer dizer, como esclarecer isso? O PPS não é isso. Não, olha, você veja o seguinte, eu tento, não sei se tenho sucesso, mas pelo menos eu resguardo a nossa história. Eu afirmo muito claramente, como um homem de esquerda, me sinto muito honrado de ter tido um passado que eu tenho, não tem por que me arrepender de nada, militante do Partido Comunista Brasileiro, não tem nada para dizer que não. E tento enfrentar essa questão, mostrando, inclusive, que o PT nunca foi comunista. Nunca foi. Ao contrário, grande parte da sua formação era uma formação contra os comunistas, no campo da esquerda, com contradição. Então, tento mostrar isso. Não é para nada, é apenas para dizer, olha, a esquerda é plural. E como é plural, nós fazemos parte de vários fóruns internacionais que são pluralistas. Claro, então foi criado, claro que lá tinha Farc, tinha o Partido Comunista Cubano, mas tinha também Partido Socialista, Sociais Democráticos, tínhamos nós do PCB, que nunca participamos da OLA, organização latino-americana, revolucionária de Cuba, nada. Então, nós tínhamos a nossa visão da democracia como valor universal. E participávamos desse fórum. Como participa do fórum da direita mundial, partidos populares e partidos até meio fascistóides, ou partidos órfãos de ditadura pela América Latina fora. Então, é um fórum que garantia esse pluralismo. O PPS fazia parte disso, como fazem outros partidos. Só que, em um determinado momento, esse fórum passou a ter uma hegemonia muito claramente bolivariana e que não respeitava o processo democrático, nem interno. Nós nos afastamos. E faz mais de oito anos que nós nos afastamos. O fórum nunca participou. Até eu, pessoalmente, nunca participei. Mas não uso isso também porque o partido foi. Nós temos que assumir. E aí pergunto, e por que não sair? Sim, porque eu espero que o bolivarianismo seja uma onda que vá a ser coisa do passado. Vamos ver se o fórum pode voltar a ser um instrumento pluralista, democrático, do pensamento da esquerda brasileira, da esquerda latino-americana. Um exemplo interessante. Você vê que, por exemplo, o bolivarianismo dominou tanto que Cristina Kirchner, lá da Argentina, tem um peso grande. Mas você sabia que o partido dela não faz parte do fórum? É. Então, as pessoas precisam entender muitas dessas contradições. E aquilo que a gente falou, parece que esquerda virou uma coisa que... Pois é, não é só eles. Não, não, e eu digo, esquerda hoje no Brasil parece uma coisa contagiosa, uma doença. Não é isso. Mas não, mas tem a parte democrática. Olha, hoje mesmo, por esses dias, tive no Twitter, onde participo muito, uma pessoa dizendo que respeitava muito na esquerda eu e Gabeira, eu disse, olha, eu quero só dizer a você que existem muitos e muitos que merecem esse respeito no campo da esquerda democrática. Nós precisamos continuar lutando. Vai ser difícil. Inclusive, a gente passou pelo PT, né? Claro. Gabeira passou. Foi partido verde. Foi, inclusive, da luta armada. Sim. Ele escreveu, talvez, o primeiro livro que fazia uma crítica muito severa. Era a autocrítica dele, uma crítica àquele caminho O Que É Isso, Companheiro. Um livro famoso. Tem o Gabeira, tem o Cirquiz, que foi da luta armada e tem uma nova visão. Eu acho que não é, o erro não está em rever a história, rever o passado, né? Andar para frente. Acho que é isso que o PPS fez a partir do PCB e vocês, acho que, fazem até hoje isso, né? Faz. E olha, e tem mais. Para que até que a gente tenha, que as pessoas compreendam, que a nossa história não é a história dos erros. Também, se quiser buscar acerto, vai ter muito. Por exemplo, ninguém pode desconhecer que o capitalismo, se ficasse sozinho sem ter o enfrentamento que a esquerda lhe deu junto com os trabalhadores, é bom lembrar que o Manifesto Comunista de Marx, uma das suas grandes reivindicações era as oito horas de trabalho, oito horas de lazer e oito horas de descanso. Então, as 24 horas do dia divididas dessa forma. E era uma luta que não era respeitada naquela época. E foi uma vitória. E aquilo humanizou, em parte, o capitalismo, pela luta dos trabalhadores, dos sindicatos, dos comunistas, dos socialistas. Então, entender que a história não passamos em branco. escrevemos algumas páginas importantes, a derrota do fascismo na Segunda Guerra Mundial. Então, nem tudo são espinhos. Até porque tem algumas flores. Podem até ser poucas e as pessoas não gostarem. Mas a história não é feita apenas do agravo como que hoje nós estamos sofrendo. Nós admitimos os erros, e o PPS é um exemplo disso, fez autocrítica, mas nós também queremos dizer que participamos da história. E quando eu digo disso, digo concretamente, o PCB foi de fundamental importância na Frente Democrática que se construiu no Brasil para derrotar a ditadura. Era no campo da esquerda quem foi fundar lá o MDB. Sem dúvida. Eu fui fundador da juventude do partido, lá em Recife, em 65, fundador do MDB. E transformamos aquilo que era um partido do SIM, porque a gente brincava, dizia que tinha dois partidos na ditadura. O do SIM, que era o MDB, e do SIM, senhor, que era a Lena. E a gente transformou o partido no não. Não contra a ditadura, não pela democracia. Foi o não afirmando. Afirmando. E o PCB e nós tivemos um papel fundamental, porque era a luta democrática que nós fazíamos. Não estávamos esperando nenhuma outra ditadura, não. Nós ali estávamos lutando pela democracia. Então, essas são coisas importantes para dizer que nós temos passagem na política brasileira. Aqui, citando Ferreira Goulart. Pode contar a história do povo brasileiro, mas tem que contar também um pouco a nossa história. Você acha que, no momento que o Brasil vive, pode ressurgir aquele espírito do velho MDB, de uma frente ampla, de defesa das instituições democráticas, dos princípios republicanos? Qual é o futuro da política partidária? O que você acha que... Não. Não, não acho... Não, aquilo foi de um determinado momento. Talvez o problema brasileiro, a dificuldade de surgir algo, é que a gente tem uma cultura muito autoritária, por exemplo, nessa relação política, de nós admitimos com a maior tranquilidade a tutela na atividade política partidária. Você tem no Brasil, por exemplo, uma lei que congela a estrutura que aí está. Reserva o mercado para os atores da política, partidos ou políticos, e você não permite o surgir do novo. Até porque aquele que quiser ser novo enfrenta a barreira para se constituir. Talvez o melhor exemplo seja Marina e a sua rede. A mesma forma agora, essa juventude toda brigando, lutando, indignada, e o quê? Dali surge o quê? Quando a estrutura política vai ainda colocar na disputa, aqui me permitam dizer, um PP quase que totalmente envolvido nesse petrolão. Mas continua. Por quê? Porque a legislação lhe garante o tempo de televisão, todo um capital pela tutela. viciado e não deixa surgir o novo. Não deixa surgir o novo. Então o Brasil tem um pouco isso. O que é que pode disso surgir? E você junta tudo isso com um outro aspecto. É que também o mundo está começando a... Esse mundo da inovação tecnológica, da internet, está também começando a se organizar de outra forma que não é organização partidária no mundo do capitalismo industrial. Então você não pode imaginar que as representações políticas do futuro nessa sociedade da rede, da internet, vai ser igual ao do capitalismo industrial, das grandes massas operárias, um conflito muito forte operário burguês. Então tudo aquilo que foi grande parte do século XX não vai ser do século XXI. Claro. E nós estamos também nessa transição. Então nós estamos vivendo isso. Como é que essa juventude que está inclusive aí mobiliza Brasil, vai para Brasil e marcha? Você é um entusiasta desses movimentos. Claro que tem que fazer. Isso é um novo. Ainda não sabe como organizar e nem nós vamos. E dá para conciliar, não precisa estar dentro do partido. Dá para conciliar esses movimentos? Os partidos podem funcionar meio que levando esses movimentos para a política institucional? Olha, seria ótimo que pudéssemos fazer isso, mas isso é... E você conhece bem isso até, porque nós do PPS já discutimos inúmeras vezes, a rede de marina era uma tentativa que parecia que ia se consolidar. Não consolidou nada. Até porque também, olha, em termos históricos, a nossa vida é algo muito pequeno. É um grãozinho de areia. Em termos históricos, essas experiências estão apenas ajudando a se acumular a um ponto de qualitativamente ser diferente. quando isso vai ser mais rápido ou menos rápido, mas isso está se construindo. Como vai ser isso? A gente tem que estar aberto. O PPS tem tido até uma postura muito interessante com esses movimentos. Muito preconceituoso, mas tem que entender... Acho que isso é um exercício da democracia, do dia a dia. Já melhoraram. O fato é que... Tinha uma resistência aos partidos agora. Muito maior. Hoje já é menor. Hoje já tem alguns que buscam a integração, como trocar experiências. Então, esse é um processo que está passando. Até porque não somos inimigos. Até porque se a gente quiser mudar a realidade brasileira e mandar Dilma para casa, a gente vai ter que se encontrar e sentar e trabalhar conjuntamente. Roberto, para concluir, qual é o futuro do Brasil pós-PT na sua visão e o que a gente pode esperar de bom? O que o brasileiro pode ter de esperança diante de uma crise tão grave? Fica difícil, né, dizer isso. Mas uma coisa a gente pode ter certeza é que a história não pode ser tratada com desesperança. Então, mesmo com todas as dificuldades, você tem que admitir que podemos superá-la e também levando em consideração que o mundo marcha para adiante. Você pode ter até alguns recusos, alguns retrocessos, mas a história da humanidade é de avanço. eu costumo dizer, por exemplo, que no final do século XIX, dois terços da humanidade era de analfabetos, composta por pessoas analfabetas. Final do século XX é exatamente o inverso. Dois terços da humanidade é de pessoas alfabetizadas. Qual é o grande desafio? É porque já não vale só a alfabetização. Já há uma nova forma de conhecimento que a computação, a rede está indicando. Hoje, todos nós estamos com uma participação muito mais intensa. Então, com essa visão, não é o otimismo ingênuo, é baseado objetivamente na nossa história, a história da humanidade, que é de evolução. Eu não tenho porquê não ser otimista em relação ao futuro do Brasil, apesar de todos os problemas que estamos vivendo hoje. Que venham dias melhores e superando o PT, é isso? Não, olha, eu acho que o PT é muito pouca coisa para a gente ficar imaginando essa visão mais humanista e do mundo. Isso é um episódio. Tem atrapalhado um pouco, em alguns momentos pode até ter significado alguns avanços, porque também a história não é só escrita de uma cor só, são muito mais de 50 tons. E não de cinza, coloridos. Claro, falei antes, são muitas cores. Então, não é o episódio do PT. Esse, eu diria que é um detalhe. Na visão maior de que o Brasil pode ter um grande futuro, até porque tem demonstrado e a história também tem indicado que nós fomos, de qualquer forma, algo existente nesse mundo do século XX. construímos uma civilização nos trópicos e, quem sabe, podemos ter um lugar melhor no Conselho das Nações. Muito obrigado, Roberto, em saber que comunista não come criancinha e aponta para um futuro bom, democrático e republicano. A íntegra dessa entrevista está em programadiferente.com. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado.